Springs, Estados Unidos, 1899. A população da região não sabia o que acontecia, ou para que servia, ou quem fez essa torre de aproximadamente 27 metros de altura. Apenas notava uma assustadora placa dizendo, para manter distância, que o lugar era muito perigoso. E em uma noite do mesmo ano, o cientista que comandava essa grande torre começou a fazer essa enorme torre funcionar, gerando grandes quantidades de energia, parecidos com a dos raios em uma forte tempestade. Porém, era totalmente controlada e concentrada na torre, e o nome do cientista é sua salva. Era nada mais que Nikola Tesla, o amante da corrente alternada, e sem dúvidas um dos maiores inventores de todos os tempos. Mas sinceramente, na minha opinião, ele é o maior do mundo, já que graças a ele podemos ver todas essas tecnologias que usamos no dia a dia, como por exemplo, radiofrequência, ou seja, controladores remotos, bobinas de Tesla, motor de indução, lâmpadas de neon, e um dos maiores é a corrente alternada. Mas cabe lembrar que a corrente alternada não é invenção dele, e nem descobriu, porque essa corrente é resultado do princípio da indução eletromagnética. O funcionamento da torre Wardenc Fly conseguia gerar grandes quantidades de energia até alcançar a ionosfera, e através dela conseguia enviar energia elétrica de forma gratuita e sem necessidade de qualquer fio elétrico. Os usuários que queriam ter acesso apenas tinham que instalar uma pequena antena esférica junto com um fio de aterramento, e depois bastava usufruir da energia elétrica totalmente de graça. E com esse primeiro teste, a torre conseguiu ligar um total de 200 lâmpadas incandescentes de 50 volts a um raio de 42 quilômetros de distância. Mas alguns afirmaram receber essa energia a uma distância de 900 quilômetros. Realmente, essa era a invenção que todos precisaríamos. Mas como sempre, tudo é dinheiro, e Tesla, para continuar seus estudos sobre energia sem fio e alcançar maiores distâncias de sinal, precisava de mais investimento para continuar. O problema é que o milionário que estava financiando o projeto, John Pierre Paul Morgan, um dos grandes banqueiros da época, desistiu de financiar o projeto porque notou que não ganharia um centavo com essa invenção, já que a energia seria liberada gratuitamente para todos. E em 1917, a torre foi condenada à demolição pelo exército dos Estados Unidos, que temia estar acontecendo uma suposta espionagem da parte do governo alemão. E rapidamente invadiram sua casa, como também seu local de pesquisa, e confiscaram tudo, com todas as pesquisas e trabalhos sobre a torre de energia. Além do mais, Tesla era considerado pelo governo como uma ameaça, já que Tesla sempre buscou usar a ciência para ajudar a crescer a sociedade, mesmo não ouvindo um retorno financeiro. Como foi no caso da torre de energia livre, tanto que Tesla acabou falecendo muito pobre. Infelizmente, em esse mundo que vivemos, ninguém está preocupado com as pessoas que não podem pagar, e muito menos com a saúde do nosso planeta. E é por esse motivo que grandes inventores como Tesla foram acusados, e aos poucos sendo excluídos por causa dessa ameaça aos grandes membros da elite mundial.